Dados da Delegacia de Combate ao Tráfico de Entorpecentes do Piauí revelam em 2011, 295 pessoas foram presas por tráfico de drogas em Teresina. O que chama a atenção é que destas prisões, 71 foram de mulheres, o que representa 24% do total de prisões. Segundo o Delegado de Combate a Entorpecentes, os números são preocupantes e revelam um crescimento da participação das mulheres no tráfico de drogas. É notório o crescimento das mulheres, tanto propriamente na venda como auxiliando traficantes já conhecidos, se associando ao tráfico. Também servindo como elemento para a lavagem de capitais. Nós presenciamos no ano de 2011 prisões de pessoas, de entes familiares do sexo feminino que serviam de, vamos dizer assim, uma espécie de escudo para determinados traficantes para fazer a lavagem de dinheiro. Esta é a penitenciária feminina de Teresina. Há alguns anos atrás, a maioria do motivo que levava as mulheres a serem presas eram os furtos e até mesmo algumas brigas. Só que hoje o cenário mudou. 80% das detentas dessa unidade estão aqui por causa do tráfico de drogas. A coordenadora da Câmara de Enfrentamento do CRAC no Estado, Zita Vilar, visitou a unidade prisional. Ela constatou que uma das consequências da participação das mulheres no tráfico de drogas é o envolvimento dos filhos, algo que não acontecia com os homens. Ela, de certa forma, termina levando os filhos. Não só para colaborar no tráfego, e isso, criança, facilmente termina se envolvendo.